Oi gente, tudo bem? Pessoal, vim trazer pra vocês aqui um jogo de cozinha que eu fiz. Também é uma encomenda da cliente, né? E esse jogo, eu tinha feito, gente, dois tapetes na cor... Dois tapetes desse modelo aqui, eu fiz ele na cor rosa neon com o bico branco, as flores brancas, né? Igualzinho esse aqui, gente, só substituir o vermelho aqui, tá? E a minha cliente viu e gostou muito, né? E, gente, a decoração da cozinha dela é com vermelho e branco, né? Então, ela me pediu pra estar fazendo aí essa... Se eu poderia, né? Estar fazendo esse modelo, que ela gostou muito, porém em tons de vermelho e branco. E também fazer a passadeira, gente, de um metro e dez centímetros, tá? Aí eu acabei cedendo, né? E aceitando essa encomenda. E terminei, gente, já tem alguns dias, tá? Não entreguei ainda. Mas tava aqui guardada, gente. Terminou, eu guardei e foi ficando, né? Eu fiquei uns dias aí sem gravar vídeo e acabou ficando. Sem mostrar pra vocês, né? Mas antes de entregar, eu já trouxe. Aliás, tem foto dele no Instagram, gente, apenas do tapete ainda, tá? Hoje, aqui, que eu vou fazer a foto do jogo completo, tá? E vou estar postando hoje pra vocês no Instagram, tá, gente? Se der tudo certo, eu vou estar atualizando lá hoje. Meu Instagram tá todo bagunçado, gente, tá? Tem muitos dias que eu não faço postagem lá, não atualizo, eu tô mais nos stores, né? Mas hoje eu pretendo dar uma atualizada lá, se der tudo certo. E vou estar colocando todos esses e os últimos trabalhos aí, né? Que também tem muitos dias que eu não coloco, tá? Então, se você quiser ver a foto dele, tá? Porque, às vezes, aqui no vídeo não mostra o comprimento total, algo assim. Vou deixar as fotos disponíveis no meu Instagram, Crochês da Adria Oficial. Agora, gente, vou falar pra vocês aqui sobre os barbantes que eu utilizei nesse trabalho. Todos os barbantes utilizados nos nossos trabalhos são da Crochética. A gente usa sempre barbante número 6, né? De 1 kg, mas eles têm disponível número 4, barbante número 6, também número 8. Enviam pra todo o Brasil, gente, através das transportadoras, ok? Inclusive, agora, eles estão enviando também para o exterior. Então, se você também quer comprar, eu vou deixar os números de zap pra vocês disponíveis aqui do ladinho, tá? E deixo pra vocês o cupom de desconto passando aqui embaixo, aqui na tela, pra vocês usarem esse cupom de desconto pra estar fazendo aí a compra de vocês. Então, gente, eu uso o barbante número 6 e as cores utilizadas aqui foram branco, vermelho e verde abacate aqui nos squares, tá? Aliás, gente, não é squares. Esse daqui eu fiz com florzinhas catavento, tá, gente? Essa florzinha, a gente já tem muitos canais no YouTube, essa flor, tá? E ela é fácil de ser feita, né? Claro, eu prefiro fazer com squares porque rende mais o trabalho e gasta menos fio, né? Fica mais econômico, tá? Mas a minha cliente, ela pediu pra estar fazendo com essa florzinha igualzinho, né? Do tapete aí que eu tinha feito. Então, por esse motivo eu fiz. Gastei para cada tapete foram 3 flores no comprimento, tá? Então, gastei 3 nesse, 3 no outro tapete e gastei 7 na passadeira. Então, foi um total de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Foram 13 flores dessa aqui, tá? No comprimento. Assim, no total do jogo, tá? Sobre comprimento, gente, 70 centímetros os tapetes de porta e a passadeira 1,10 metro, como a minha cliente pediu, tá? Porque o armário dela é menor, né? A pia, aliás, é menor. Então, ela pediu exatamente nessa medida. Agora, gente, eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês como ficou, tá? E eu espero muito que vocês gostem porque, olha, minha cor preferida, gente. Eu não sei a de vocês. Deixa aí nos comentários qual a sua cor preferida, gente. O meu, no caso, vermelho. Amo vermelho. Tudo que eu faço com vermelho, eu fico encantada. Então, eu vou abrir e mostrar pra vocês um por um agora. Então, gente, esse aqui é o tapete menor, né? O tapete aí da porta. Como eu falei pra vocês, 3 flores catavento. As pérolas que eu usei aqui, gente, foi pérola número 6, tá? Eu não tinha mais pérola número 8, então eu coloquei de número 6. Gostei bastante, gente, porque, olha, eu começo a flor com o anel mágico. Até mesmo por esse motivo, né? Pra ficar mais fechadinho o miolinho. Então, eu puxei bastante pra ficar bem fechadinho o miolinho. Pra não ficar mostrando, né? Buraco aqui em volta, tá? Pra ficar um acabamento melhor. E coloquei aqui a pérola na cor branca, número 6. Aqui, eu já falei pra vocês, né? Usei o branco, o verde abacate, o vermelho. Aqui foram nove carreiras de fio 6. E aqui, gente, duas voltas aqui no acabamento, né? De bico de acabamento aí. Esse bico, gente, eu tô usando bastante nos meus trabalhos. Porque eu acho que, além de ficar bonitinho, ele é bastante econômico, né? O que vocês acharam, gente? Deixa eu mostrar agora a segunda peça pra vocês. Vocês gostaram? Eu tô encantada com esse jogo, gente. Agora, pro Natal... Agora, pro Natal, gente, vai... Nossa, maravilhoso, né? Fica aí, gente, de ideia, de inspiração pra você que quer fazer. Se você quiser fazer, passa lá no Instagram, tá? Vou deixar a fotinha lá, vocês salvam. Pode estar fazendo à vontade, tá? Depois, se quiser, pode até me marcar, tá, gente? Que eu vou compartilhar, né? Pra te ajudar aí, até mesmo, na divulgação do seu trabalho, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês a passadeira. Olha a passadeira, gente. Que linda que ficou. Gente, uma dica, né? Que eu quero estar passando pra vocês aqui, sobre a quantidade de flores, né? Andri, como que você sabe quantas flores, né? Que vai precisar fazer aí pra estar colocando, né? Fazendo a passadeira, por exemplo, de um metro e dez, como foi essa, né? De olhar assim, no tapete, eu imaginei seis, né? Eu fui lá, fiz seis flores. Aí, gente, o que que eu faço? Eu faço, primeiramente, o tapete pequeno, né? O tapete de porta, com três flores. Pra mim ter uma noção, né? Pra mim conseguir, tá fazendo aí os cálculos da passadeira maior. Então, o cálculo que eu faço é o seguinte. Eu pego minha fita, né? Tiro a medida daqui, até aqui no bico, na ponta do bico. Tenho aqui, vinte centímetros. Tenho vinte centímetros na outra ponta. Então, só aqui, eu tenho quarenta centímetros. Agora, é só eu medir aqui, olha, os centímetros que faltam. Que, no caso, esqueci o momento, gente. Eu sou muito ruim de conta, né? É só diminuir, gente. Você pega um metro e dez, que é o tamanho que você precisa, e diminui, coloca menos quarenta centímetros. Aí, é a quantidade de centímetros que você precisa fazer de squares, tá? Aí, eu fiz, calculei e vi que faltava um ainda. Daí, eu fui lá e fiz mais um, tá? Então, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, se não ficou uma lindeza esse jogo, né? Ai, gente, eu queria ter mais paciência pra fazer peças maiores, sabe? Eu... Esse jogo aqui, gente, eu demorei quase uma semana, eu acho, pra fazer ele, sabe? Porque, quando eu pego encomenda, parece que eu tô travando, sabe? Eu costumei trabalhar de pronta entrega. Então, quando eu pego encomenda, parece que eu travo. Eu faço, faço e não saio do lugar, tá? Mas, se fosse pra fazer pronta entrega, gente, era um dia. No máximo, eu conseguia estar fazendo essas peças, né? Um dia, um dia e meio, no máximo, tá? Mas, essa aqui, gente, eu levei cinco dias pra fazer. Então, né? Foi um tempo aí que não foi nem legal, né, gente? Imagina, tão fácil, simples, né? Mas, levei muitos dias pra estar fazendo esse jogo. Então, gente, até mesmo por isso, né? Que eu prefiro estar trabalhando com pronta entrega, tá, gente? Depois desse aqui, eu quero ver se eu não pego mais, né? Eu sempre falo isso nos vídeos, né, gente? Mas, é que tem muita corrente boa, né? Que vale a pena você ceder e tá fazendo encomenda, né? Que é o caso dessa aqui. Tá sempre comprando, né? Então, a gente tá precisando também e a gente acaba cedendo e fazendo, né? Mas, eu gostei muito do resultado final. E, agora, eu quero saber de vocês aí nos comentários, tá? Se você gostou, deixa o coraçãozinho vermelho, tá? Vermelho com branco, tá, gente? Só mesmo pra eu saber se vocês gostaram, tá? Ou comentário também, que eu fico muito feliz. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!